E a bola que não tem defesa, era a sua especialidade, era a sua função. Olha, quando passou o replay de lado, dá pra ver perfeito. Ganhou do marcador, fechou pra área, faz um gol, Guri, faz um gol, goleiro saiu, atirou, gol! 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 É B, 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 é B! Vim campeão, vim campeão, vim campeão, vim campeão, vim campeão, vim campeão! América vermelha, definitivamente vermelha, como há quatro anos atrás, como há quatro anos atrás, tudo se repete. O Interp, e agora é o menino, o jovem lançado no lugar dos topes que fez o primeiro gol, que corta pelo meio, chega na frente do goleiro, chuta a bola, bate nele, vai morrer dentro da rede. O vim campeão é gaúcho, tem a minha cara, o meu jeito, é colorado, é vermelho, é o Interp! E o nosso time, de novo, sempre chega lá. Música Brincando Internacional, camisa nova e mata-pauro, esse moleque é demais, tá na boca do povo, fez mais um gol de novo, pra gente comemorar. Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso, e o nosso time de novo, sempre chega lá. Música 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 Oh, conhece o Davião? Música Oh, conhece o Davião? Música 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 Conhece o Damião, oh, conhece o Damião. Veio do interior, na base ele começou. Brilhante internacional, camisa dobra e mata pau. Esse moleque é demais, tá na boca do povo. Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar. Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso. E o nosso time de novo, sempre chega lá. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Oh, conhece o Damião, oh, conhece o Damião. Veio do interior, na base ele começou. Brilhante internacional, camisa dobra e mata pau. Esse moleque é demais, tá na boca do povo. Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar. Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso. E o nosso time de novo, sempre chega lá. Oh, conhece o Damião, oh, conhece o Damião. Meio do interior, na base ele começou. Brilhante internacional, camisa dobra e mata pau. Esse moleque é demais, tá na boca do povo. Fez mais um gol de novo, pra gente comemorar. Esse moleque é demais, seu pai ficou orgulhoso. E o nosso time de novo, sempre chega lá. E o nosso time de novo. E o nosso time de novo. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas, seu pai ficou orgulhoso E o nosso time de novo Sempre chega lá Oh, 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 oh Conhece o Damião Oh, oh, oh Conhece o Damião Meio do interior Na base ele começou Brincando o internação O que vai marcar o gol Deu para o Damião Golaço! Golaço! Gol! 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 Vez mais um gol de novo A gente também morou Ronaldinho vibra-te-bemos Eu vi o Damião Ronaldinho Esse lance do Damião Ronaldinho Do dia que lá aplaudei ele Ronaldinho, cumprimento Daniel Ronaldinho, que gol espetacular do Dabigol, que gol sensacional, esse é uma homenagem Ronaldinho, esse gol vai dar praça a ele Ronaldinho, tenha humildade Ronaldinho, muito melhor que aquele gol que tu fizesse no primeiro tempo Ronaldinho, Dabigol, Dabigol, ele é demais, ele é demais, demais, demais. O maior centroavante do Brasil e quem sabe do mundo, Dabigol, 33 minutos, que gol fantástico de pocheta, que espetáculo, brilho, colírio pros meus e pros nossos olhos, pros olhos do Brasil e do mundo, Leandro Dabigol, Ronaldinho, abraça a ele Ronaldinho, olha o gol que ele marcou, é pra te ver Ronaldinho, 2x2 está empatado o jogo, Dabigol, ele é demais. Obrigado. 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 Obrigado.